MÚSICA She call me luda, bitch, I roll out with my shooters She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda I got my gun, oh yeah, she know I'm f... MÚSICA 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 Que machado de combate encantador e maravilhoso! MÚSICA MÚSICA Não é pra ser usado com as suas mãos. O cabe é muito burto. É claro que é! Porque é pra ser usado com uma mão só. MÚSICA 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 Diram até essa caverna no meio do nada só pra morrer com as Yes. MÚSICA M운�issimo MÚSICA We are one two ass a die. O leão do orgulho, leão do pecado. Eu me chamo Scam. Agora, como um favor especial, vou deixar você escolher. Fugir ou morrer. Escuridão. Mesmo depois de eu ter te dado uma chance, melhor. Tudo o que diz é carregado de arrogância. Agora, fique quieto pra sempre. Isso é fogo? Ele pode reunir tanto poder. Que poder é esse? Luz do sol. Esse é meu glorioso poder, Pássaro. Eu estou sem força nas mãos pra segurar a espada. Por quê? Também não consigo usar o meu poder, mas... O que tá acontecendo, Gil? Por que estamos impotentes diante desse demônio? Você pode me explicar? Qualquer um que fique diante de mim, com ódio no coração, perde a capacidade de ferir os outros. Eu sou o Starossa. Aquele que recebeu o mandamento da benevolência. Estamos incapacitados de segurar as espadas, de fechar os punhos, ou até mesmo de andar até ele. Pobrezinhos, deixe-me salvá-los do seu sofrimento. O quê? O mandamento não funciona, né? Claro que não funciona. Por que eu deveria guardar o corjo de ser tão fraco e ridículo como você? Ora, ora. Por um acaso, deixou cair uma moeda? Por um acaso, deixe-me salvá-los do seu sofrimento. Escanor... O que é que é que você não esteja? C.. Sama... Mas no Kami... Cando... Escanor... O que é que você percebe que o que você percebe que é humana?